Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brushfoot 2017, pedem a ideia de vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera, e esse galera também se inscreve no canal dos parceiros que estão na descrição galera, no último vídeo teve algumas sugestões do inscrito Felipe Show, ele também pediu salve, então salve pra você e deixou duas sugestões de dois jogadores pra gente fazer contratações, mas não vai dar pra gente fazer contratações contratar eles dois, que é Marcela Moreno ou Lucas Prato que joga no São Paulo Marcela Moreno, eu procurei ele, mas não achei, mas achei Lucas Prato que está jogando aqui no São Paulo aí foi contratado, que é São Paulo, aqui São Paulo, está aqui no São Paulo, ele foi contratado agora há pouco galera, mas é, Felipe Show aí não vai dar pra contratar ele, porque ele está custando ali 8 milhões e a gente só tem 2 milhões aí no caixa então a gente só, né, a gente praticamente, praticamente a gente não tem dinheiro pra contratar ninguém, nem nada então eu vou ficar com esse time mesmo que a gente está aí, então é isso aí, vamos aqui, vamos aqui, bora ver aqui os jogos vamos fazer aqui 4 jogos, a gente conseguiu aqui a classificação no último vídeo contra aqui o time, contra aqui o time do Boa Esporte aí na Copa do Brasil vamos pegar aqui agora o time do Bragantino aí pela Copa do Brasil então aqui os 4 jogos que a gente vai fazer, pegar aqui o Motoclube aí pela Série C aí do Campeonato Brasileiro vamos pegar o Bragantino, pegar aqui o time do Aça e vamos pegar aqui o time do Bragantino é o jogo de volta aí pela Copa do Brasil, a gente tem que conseguir essa classificação a gente vai jogar pela, deixa eu ver aqui, parece que é já, eu não sei, deixa eu ver aqui ó Copa do Brasil aqui, vai ser pela pré-oitava de finais aí da Copa do Brasil aí contra a equipe do Bragantino é isso aí, vamos que vamos aqui, vamos pegar aqui o time do Motoclube que é o décimo, décimo segundo colocado a gente está aqui com, está aqui com 19 pontos e a gente ganhar e torcer para todo mundo aqui perder a gente entra nesse G4 aí então é isso aí, vamos que vamos aqui, já estou falando muito aqui, então vou deixar aqui de branco vou com essa formação aí porque a gente vem atravessando uma boa fase aí com essa formação não vou mudar ninguém, vamos que vamos aí contra a equipe do Bragantino, vai ser um jogo totalmente difícil vai ser um jogo fora de casa e isso aí galera, rola bola, começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Bragantino 0x0 aqui por enquanto aqui, contra o time do Motoclube 0x0 por enquanto aí nesse primeiro tempo, pode ser um golzinho para a gente ali no finalzinho do jogo não vai sair, intervalo de jogo aqui 0x0, jogo totalmente equilibrado, mas eles estão chutando mais estão jogando em casa, estou vindo para cima aí da gente, deixa eu ver aqui, não tem ninguém cansado então é isso aí, vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0x0 ali contra a equipe do Motoclube, é gol da gente ali 1x0 ali, não sei nem que foi que fez o gol e empate o jogo ali o time do Motoclube, nossa virou o jogo, o Eduardo vira o jogo ali no finalzinho do jogo esse aí perdemos aí para a equipe aí do Motoclube, era para um jogo para a gente ganhar e bem mais é, porque o jogo foi fora de casa, não deu ele para a gente aqui eliminatórias aí, América do Sul, cadê o Brasil o Brasil aqui está jogando aqui contra o nosso, perdendo para a Venezuela empatou, vai virar o jogo, virou o jogo ali o time do Brasil aí time não, a seleção do Brasil e ficou no empate ali 3x3 aí contra a seleção da Venezuela Argentina perdeu para a Colômbia bora ver aqui, vamos pegar agora o time do Bragantino aí pela Copa do Brasil vai ser fora de casa o jogo deixa aqui de vermelho, hummm o time está completo, entendo ele cansado então esse aí vai ser o time vamos que vamos aí contra a equipe do Bragantino e isso galera, rola o bloco mais, primeiro tempo ali pela pré oitava de finais aí da Copa do Brasil é 1x0 ali para a equipe do Bragantino aí no comecinho do jogo ele está jogando bem, então acho que eu posso bola, estamos chutando bem a gol, só falta sair o gol 1x0 ali para eles, vamos aí para o segundo tempo, 1x0 ali para o time do Bragantino e a 2x0 ali Vitor Amplia, bora botar aqui no ataque aqui Ciro e vou botar aqui no meu campo, não, no meu campo não tem ninguém cansado esse Danle é o que? Danle é direita tem esse Gustavo, bota esse Gustavo para cá e botar esse Danle aqui só a substituição, é só a substituição vamos que vamos para o restante do jogo 2x0 ali para a equipe do Bragantino pelo menos um golzinho, é, não conseguimos ali fazer um golzinho aí contra a equipe do Bragantino e temos aí de novo eliminatórias em América do Sul o Brasil vai perdendo para a Colômbia, a Colômbia 2x0 ali, 3x0 ali em cima da seleção brasileira e a Argentina vai ganhando aqui para a equipe do Uruguai bora ver aqui, Chile é o líder, a Colômbia está em segundo, o Equador ali e o Paraguai nossa, cadê o Brasil, o Brasil está fora aqui com o Iniceto no colocado a Argentina também, o Peru aqui está aqui na repescagem mas falta muito jogo ainda, tem muito o que rolar aí nesse campeonato ainda aí bora ver aqui, vamos pegar agora o time do Asa aí que é o segundo colocado aí da Liga tá jogando muito aí, na Série C bora ver aqui ó, nosso time não está cansado mas essa formação a gente não está jogando bem galera acho que vamos mudar, será que num 4-4-2? será que vai? mas deixa eu ver aqui no meu campo a maçã, marcação e venenosação esse, eu vou deixar ela aqui no lugar desse a Emine, e deixa eu ver aqui, tem alguém para levar? não né, não tem, então é isso aí, só a substituição ali no meu campo vamos que vamos aí contra a equipe do Asa e isso galera, rola o bloco massa, primeiro tempo ali contra a equipe do Asa aí é 1 a 0 ali para a gente, Davi, até Petri faz 1 a 0 aí no primeiro tempo em cima aí do time do Asa, bora ver aqui, o jogo está bem a gente está jogando bem, mas eles estão com a pós-bola, estão chutando ali só um chutinho a mais ali do que o time da gente 1 a 0 ali para a gente, no primeiro tempo um placar ali construído bora ver aqui ó, está cansado aqui, Renan Teixeira vou botar aqui esse, Aime, esse Aime, ele, eu não sei o futebol dele está caindo em muito aí não estou confiando muito na marcação dele ali no meu campo nem galera, a marcação dele está muito pai, mas é o que a gente tem botar ele ali, está cansado ali, os anjos a gente vai levar muito contra-ataque é só essa substituição ali no meu campo e é 2 a 0 ali novamente ali da vida é Petri faz 2 a 0 aí em cima, 3 a 0 novamente é Petri na partida ali do nosso atacante de Petri foi o manager, foi o melhor aí do jogo, foi o melhor do jogo, estrela da partida aí ali da vida é Petri, vamos aqui o jogo de volta aí contra a equipe do Bragantino vou jogar aí no 4-4-2 porque a gente conseguiu ali a vitória então vai ser essa a mesma informação, vou botar aqui esse Renan jogou bem aí no primeiro tempo e essa aí só a substituição ali, vamos que vamos aí contra a equipe do Bragantino vamos deixar pelo meio, ou deixa aqui pelas laterais eles vão vir defensivo, então vou deixar pelas laterais aí e esse galera, rola o bloco mais, primeiro tempo ali contra a equipe do Bragantino 1 a 0 empate ali da vida Petri empate o jogo aí no comecinho, no comecinha no primeiro tempo 1 a 1 na partida eles estão conseguindo a classificação e fizeram 2 na casa dele acho que a gente precisa fazer 3 gols, é, 3 gols, não deixa eu ver é, 3 gols, a gente precisa fazer 3 gols aí, porque ele fez 2 gols, tem 1 gol aí na nossa casa então vale 2, então a gente precisa fazer 3 gols para conseguir a classificação acho difícil, mas bora tentar, estou jogando pelo quê? estou jogando ataque total pelo meio vamos contratar que eles vão, vão fazer igual na gente já que sim, equilibrado vou deixar pelo meio, não vou deixar assim mesmo pelas laterais vamos que vamos aí para esse segundo tempo e a 2 a 0 ali para, 2 a 1 ali para, é não conseguimos a classificação eliminada aí da Copa do Brasil olha, Renan não, Renan tá jogando, Renan então, acho que Renan vai ser titular aí no próximo jogo também ele não tá jogando bem, aliás, aquele AM não tá jogando bem, por isso que eu tirei ele para ver aqui eliminado aí da Copa do Brasil, vamos pegar o time do Macaé mas eu acho que vai ser no próximo vídeo, então galera, vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo aí a gente vai pegar aqui o time do Macaé que a gente está aqui, cadê? estamos, caímos duas posições aí estamos ali com 22 pontos, ele não jogou bem esse vídeo aqui mas também eliminado, fomos eliminado, perdemos um jogo e só ganhamos um aí pela liga então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo, deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like compartilhe aí na rede social galera ativou seus amigos e até o próximo vídeo fui! e aí